Música Querido e amado Espírito Santo, obrigado pelo teu livramento, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu favor, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, essa manhã de sábado 26 de novembro, nós levantamos declarando, pisamos em terra fértil, pisamos em solo terreno, porque o Senhor nos sustenta de pé, que a queda dos nossos inimigos seja grande, que o Senhor possa liberar o seu livramento sobre nós, nós recebemos a bênção do Senhor, recebemos a graça do Senhor, recebemos o favor do Senhor, recebemos a proteção do Senhor, recebemos a prosperidade do Senhor, a providência, e principalmente, recebemos a graça e a unção do Senhor sobre a nossa vida, livra-nos do mal durante esse dia, Pai, cerca-nos com muralhas de fogo, que os teus anjos nos protejam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te convido para conhecer e se inscrever no nosso novo canal, a palavra do dia, receber muito mais de Deus para você.